Olá pessoal, quem fala é o Sensei Eduardo, sou o Estrutor de Karatê e hoje vamos dar início a mais uma videoaula, onde vamos trabalhar o Katar, que nada mais é que uma luta imaginária, onde você faz movimentos e você imagina que tem alguma pessoa em combate com você, certo? Só que também hoje vamos incrementar uma brincadeira, que chama-se Vivo e Morto, ok? Vamos dar início ao Katar primeiro, depois eu vou mostrar para vocês como que vai fazer o Katar e a brincadeira juntos, ok? Como de costume, vamos dar início com o nosso cumprimento marcial. Exato Boksou, fecha os olhos, asme, a gente agora não pode ter conversa. Ame, abre os olhos. Boksou, fecha os olhos, 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 fecha os olhos. Isso, de pé. Muito bom! Vamos dar início com o Kihon Katar e Nidugou, ok? Ame, rei, fecha os olhos. Que ronca a talha de gol Náute Camai Guarda-chuva Guarda-chuva Gancho Gancho Limpador de vidro Limpador de vidro Soco pra baixo Soco pra baixo Buzina Buzina Celular Cotovelo pro lado Cotovelo pro lado Base da casinha Soco reto e o que há? Mais um Baixa o soco Agora dois socos pra baixo Guarda Chute reto Chute reto Chute maote Chute maote Dois socos que há Ia Ia Kamai Rei Os Mais uma vez Pra gente poder guardar Os nomes desse movimento Lembrando, é um nome lúdico Ok? Kamai Rei Os Guarda-chuva 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 Gancho Gancho Limpador de vidro Limpador de vidro Soco pra baixo Soco pra baixo Buzina Buzina Celular Cotovelo pro lado Cotovelo pro lado Base da casinha Soco reto Que há? Ia Ia Baixa o soco Dois socos Que há? Ia Ia Guarda Chute reto Chute reto Chute maote Chute maote Dois socos com dois que há? Ia Ia Kamai Dei Os Agora eu quero começar a brincadeira Ok? É o seguinte Vai parar no kamai E agora vai ser como o mestre mandou Ok? Eu vou falar O nome de algum movimento E ou vivo ou morto Tá? Presta atenção Vai dar no kamai Eu vou falar Morto Bagagem Vivo Sobe Morto Vivo Gancho Vivo Gancho Morto Morto Vivo Limpador de vidro Soco pra baixo Buzina Guarda-chuva Vivo Ó Quase hein Vocês quase foram hein Morto Vivo Gancho Limpador de vidro Limpador de vidro Soco pra baixo Morto Vivo Gancho Morto Vivo Limpador de vidro Entenderam mais ou menos né Como funciona Agora Vou chamar aqui meu querido sobrinho André Elias Vem pra cá Elias Muito bom Ele vai fazer essa brincadeira junto comigo Ok? Para no kamai Morto Vivo Morto Vivo Gancho Gancho Isso Vivo Morto Vivo Limpador de vidro Soco pra baixo Buzina Morto Vivo Vivo Gancho Morto Vivo Limpador de vidro Morto Vivo Gancho Morto Vivo Soco pra baixo Vivo Vivo Morto Vivo Guarda chuva Morto Vivo Morto Morto Vivo Morto Baza casinha Soco ré do que ai Baza casinha Qual que é a base da casinha Rápido Assim ó Pro lado Isso Morto Vivo Morto Vivo Gancho Morto Vivo Limpador de vidro Morto Vivo Soco ré do Morto Vivo Morto Vivo Morto Morto Vivo 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 Limpador de vidro Soco pra baixo Buzina Celular Cotovela pro lado Isso Agora Camai Vivo Vivo Oce Camai Vivo 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 Guarda chuva Guarda chuva Gancho Gancho Limpador de vidro Limpador de vidro Soco pra baixo Soco pra baixo Buzina. Buzina. Celular. Celular. Cotovelo para o lado. Cotovelo para o lado. Balas na casinha. Soco reto. O que é? O que é? O que é? Baixa o soco. O que é? O que é? O que é? Guarda. Chute reto. Chute reto. Chute maoache. Chute maoache. Dois socos. O que é? O que é? Camai. Dei. Os. Agora eu vou lançar um desafio para todos os alunos. É mais pertinho. Agora vocês vão fazer em casa, ok? Camai. Eu só vou falar e não vou mais fazer, ok? Bom. Guarda-chuva. Você não faz nada também, né, André? Guarda-chuva. Vivo. Morto. Vivo. Vivo guarda-chuva. Vivo gancho. Vivo morto. Vivo. Vivo morto. Morto. Vivo. Guarda-chuva. Vivo. Gancho. Vivo. Soco para baixo. Vivo. Cotovelo para o lado. Morto. Vivo. Camai. Dois camai. Dei. Os. Agora, como sempre, vamos falar o Bushido, ok? Eu vou falar e vocês, junto com o meu sobrinho, repetem, ok? Mãozinho na coxa. Bushido. Bushido. Um. Honra. Um. Honra. Dois. Lealdade. Dois. Lealdade. Três. Sinceridade. Três. Sinceridade. Quatro. Coragem. Quatro. Coragem. Cinco. Bondade. Cinco. Bondade. Seis. Humildade. Seis. Humildade. Sete. Justiça. Sete. Justiça. Oito. Respeito. Oito. Respeito. Nove. Autocontrole. Nove. Autocontrole. Dei. Onze. Bom. Espero que vocês tenham gostado de dar mais uma videoaula nossa. E até a próxima. Fiquem com Deus.